Gente, bate palma aí, porque esse zanqueiro é maravilhoso. O pai tá aqui, o filho também tá aqui, olha aí. Eu posso passar o que vocês fizeram, parceiro? É muito bacana essa fonte, né, meu papai? Não é, não é, Márcio? O pai e o filho, pô. Então, senhores e senhores, Lucas Morato. Você quer cantar o quê? Escolhe? Não. Da última vez você escolheu. É, me ajuda. Dá um bom maior. Eu tive a primeira oportunidade que eu tive de conhecer o irmãozinho. Ou melhor, eu acho que sim, foi. Foi cantando essa música aqui. E eu não tinha trabalho nenhum, não tinha banda. E a primeira, melhor, melhor. A primeira, quando a gente se conheceu de fato, a gente apertou a mão, conversou, ele falou que tava nessa música, fazia parte do show dele, com certeza. Essa música me emociona demais, porque quando eu tô longe dos meus filhos, eu penso nessa música. que a gente tá trabalhando nossos filhos. Às vezes, né, tá curtindo com a gente, a gente deixa de participar, de fecha de aniversário, fecha na escola, porque a gente tá trabalhando. E essa música relata tudo. Justamente isso. Olá. Hoje a gente fica a televisão, Mostra nosso povo aquela canção, Tati, manda todos com a sua voz, Que linda voz, A sua não sai espalhando, Mas eu sou seu fã, Eu que sou seu fã, E se for honrado, Eu te vejo, Mesmo com atrasado, Seu mortinho é bem, A noite te ceu, Meu Deus. Eu te vejo de vista, Mas vejo a sua conquista, Eles fazem'em da falta que você me faz, Estou te esperando, Estou te esperando, Estou te sonhando, Estou, Estou ao lágrimas, Buscando mais A nova geração é essa, a dança me ajuda A essa dança me ajuda Tem a mais importante do que eu É o mais resumido, agradecer O mais que eu lembro que eu vou te fazer Mas eu não consigo falar se eu fizer assim Tanto, tanto Mas teu gato também me deixou Cantando Quero te abraçar quando amanhecer Quando vem, vou poder dizer Oh, 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 oh 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 Senhoras e senhores, a nova geração Muito obrigado, muito obrigado Eu também faço parte dessa nova geração junto com você Eu faço parte dessa nova geração junto com você Você faz parte da minha geração e eu faço parte da sua Muito respeito a Lucas Morato Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, Luquinha Que me apressou Estava assistindo desde o começo ali Obrigado Está lindo isso aqui, está lindo isso aqui Muito bom Uma salve de palmas para vocês Parabéns E muito obrigado por ter assistido assim Obrigado, gente É uma chance Obrigado E bem, representativo Nossa Obrigado Obrigado Obrigado